Vamos lá pessoal, mais uma dica sobre fortalecimento da embocadura. Existem vários exercícios, nós já falamos, que podem contribuir para o fortalecimento da embocadura. Um deles, até já foi falado, é a nota longa na região média e aguda de maneira mais piana possível. Isso faz com que a gente mantenha essa região da embocadura e o controle do ar de uma maneira diferente, vamos dizer assim. Não é comum para o nosso ato de tocar trompete, tocar tão pianinho, né? Isso acaba gerando mais esforço de controle da saída do ar, da pontinha, da saída do ar no menor espaço possível, na questão da musculatura. E além de outros exercícios que envolvam a flexibilidade dos músculos, movimentos como... Todos esses exercícios que envolvem musculatura são preponderantes para auxílio no fortalecimento da embocadura. E além disso, existem aí no mercado algumas ferramentas que ajudam também nesse fortalecimento. Eu não tenho aqui, mas uma vez eu participei de um masterclass com um professor chamado Alciomar, do trombone, gente finíssima. E ele passou naquela ocasião, olha só, muitos anos, isso foi em 2004, se eu não me engano, que ele esteve lá na universidade e passou algumas dicas de estudo e tal. E até hoje eu trago esse exercício comigo e eu reaplico para mim, né? E às vezes eu passo para alguns alunos também, que alguns alunos têm dificuldade, que é a utilização de um botão, né? Nesse caso é um botão menor, botão de camisa, olha lá o tamanho e uma linha de costura. Eu fiz agora há pouco daqui para mostrar para vocês. Como é que eu faço isso? Observe que quando a gente emite o som, quando a gente manda o ar para fora, o ar tem um movimento para fora, nesse sentido. Para que haja o som, eu preciso fazer, os lábios precisam fazer um movimento contrário à saída do ar para que haja o atrito, tá certo? Então, quando os lábios fazem um movimento contrário, eu estou trabalhando também com a musculatura dos lábios, certo? Musculaturas ao redor dos lábios, tá? Então, simulando esse tipo de resistência para fora e a força contrária que os músculos fazem, é feito então com esse botão. Então, eu coloco, eu vou entre os dentes e os lábios, vocês viram? E o que eu vou fazer agora? Eu vou puxar um pouquinho só, eu vou puxar um pouquinho, vou fazer um pouco de tensão com a linha para fora. E eu vou tentar evitar que esse botão saia pelos meus lábios, ou seja, eu vou tentar segurar o botão ali dentro, o botão com os lábios. Eu estou fazendo força com as mãos, com essa mão aqui, puxando o botão um pouco para fora, e eu estou mantendo ali o máximo possível o botão, de modo que ele não saia. Então, eu vou fazer esse exercício, não agora completamente, mas como é que ele vai funcionar? Coloca no cronômetro, eu quero ficar 30 segundos, pressão constante, musculatura mantendo o máximo possível. Então, eu vou fazer apenas alguns segundos e vou relaxar, tá certo? E essa série eu costumo repetir, fazer mais de uma vez, né? Eu estipulo assim, ah, eu quero fazer esse exercício aqui pelos próximos 3 minutos. E aí eu estipulo, a cada 30 segundos, 20 segundos de relaxamento. Lembrando que eu não estou segurando com o dente, Eu estou segurando apenas com os lábios, a parte de cima e a parte de baixo. Mais uma vez. As vezes é interessante fazer movimentos para cima, inclinação para baixo. Vai mudando algumas posições, você vai perceber que cada direção que você faz, a musculatura raja de uma maneira diferente. Você vai sentir, às vezes, que está escorregando, então você tenta segurar o botão, não deixa o botão sair. Esse tipo de exercício, esse tipo de trabalho, de não deixar o botão sair, é como se você tivesse, então, um controle em uma pequena parte da musculatura dos lábios, né? Da embocadura, de modo que você, tendo a habilidade de controlar isso, é exatamente o que vai te proporcionar a ter um melhor controle na saída do ar quando você estiver fazendo a vibração dos lábios, entendeu? Quando você estiver vibrando os lábios no instrumento, tocando no bocal, isso vai te ajudar bastante. Então, é uma questão do... Tá bom? Fazer esse exercício com o botão. Fica aí, então, mais uma dica. Eu estou replicando essa dica aí que eu aprendi. E se tem me ajudado, né? Já me ajudou durante esse tempo. E eu acredito que pode ajudar alguns também. Tá bom? Se você achou que o botão é muito pequeno pra você, você pode pegar um botão um pouco maior, tá? Não tem problema. A ideia é que você faça o movimento muscular, os lábios mantendo a pressão contrária, tá bom? Espero que tenha gostado dessa dica aí. E até o próximo vídeo.